Música Pessoal, eu aqui ia preparar uma música para cantar para vocês Ia dizer vocês, a gozar E não dá para estar a cantar a música e gravar ao mesmo tempo do telefone Sabe uma coisa? Estou viciada na música da Miley Cyrus Com a Dua Lipa Prisoner, Prisoner E o teledisco, muito sexy Estou lixada, porquê? Porque estive a manhã toda a gravar vídeos Três horas Agora estou aqui em casa da minha avó Drasta E a segunda parte, estava a gravar o último vídeo das suposições Isto não dá para pôr de outra maneira, suposições E depois faltou a bateria E a última parte do vídeo não consegui tirá-lo da máquina Foi ao ar Estou chateada, não vou gravar outra vez aquela parte que já não é espontâneo E falei até lá de coisas importantes E porquê é que eu estou a gravar isto? Unboxing no carro Vocês gostam? Não, é porque assim, não há material suficiente Para fazer o unboxing em casa E passei agora na minha mãe e ela deu-me isto Tenho aqui Patrícia Moraes Epá, eu não sei o que é isto Eu não sei o que é isto Sabem que esta memória Esquece, se esquece Ah, é a Tim É a Tim Eu nem sabia que ela se chamava Patrícia Moraes É a Tim É a Tim Pronto Ela deu-me este livro Da Lena Dunham Eu adoro Girls Se vocês nunca viram Girls Está na HBO Das melhores séries de sempre A sério, gosto mesmo É uma série sobre gajas modernas E a Lena Dunham faz dela própria Olha, aqui diz Os anos 90 tiveram Bridget Jones A primeira década do novo milênio Teve Carrie Bradshaw De Sexa em Cidade Agora é o man de Lena Dunham Ela aparece boi vezes nua E é uma rapariga que até tem assim algum peso Epá, é muito fixe As figuras que ela faz É muito fixe Obrigada Tim Um beijinho grande para ti Depois Aqui da Penguin Random House Espero que seja o que eu estou a pensar Se for eu digo Vamos ver Não estou a esperar receber nada Não pedi nada E é É o que eu estava a pensar Reedição Do Bom Inverno do João Tordo Mas vou dar-vos uma notícia Que vocês vão se partir a re Detestei este livro Não é detestei Não gostei deste livro Não gostei E já não sei quem Tem alguém aqui do canal Foi o Hugo Que disse assim Mas ora Há aí um vídeo E é boi antigo Que eu digo assim Nunca mais vou ler nada do João Tordo Estou mesmo desiludida Porque eu li três livros seguidos dele Na altura que não gostei Pronto Mas está aqui Da Suma das Letras Quer dizer Companhia das Letras Não é? João Tordo Do Bom Inverno Uma reedição E agora Olha o meu tio está a chegar Querem ver ali um grande carro Vou ver se é passar ali Já vim Querem a ver Como é que eu consigo filmar isto Vou mostrar a manzinha É um Porsche Vá Isto é uma coisa do Aliexpress Uma baliana do Aliexpress Ópa Vá Minha Aliexpress Já vai estar a ralhar Porque é que eu demorei Tanto tempo a sair do carro O que é esta merda? Eu mando vi com cada merda Irreal Isto não é nenhum brinquedo sexual Isto é mesmo Uma parte de cima De um chuveiro Mas eu estou a achar Estes furinhos Estão pequenos Olhem ali Conseguem ver? Estes chinhas Se calhar não Tomam bem Com pouca pressão Não sei Pronto pessoal Tchau Pessoal Está a luz parva Mas não quis vir cá Agora é que vi Que eu nunca abro os livros Que recebo Vem que eu faço isto E tinha aqui Uma cartinha de amor Da Tim Vou ler Gosto Acho que é um miminho bonito Partilhar com vocês Para de ver vocês Qualquer dia Queres de vocês E não consegues Portanto Olá Dora Sim Um postal de Natal Olha o primeiro postal de Natal Que eu recebo Agradeço por teres adotado Adotado um livro Sei que será mais feliz contigo Sei que será mais feliz contigo E nas tuas estantes Obrigada por seres a pessoa que és E por teres um Ai não percebo isto Há um canal Que para mim É um dos melhores do booktube Sei que não sou a que mais comenta Mas estou sempre a ver Desculpa Obrigada pela dedicação Que tens pelo booktube Tu mereces o reconhecimento Continua que irás longe Olha nem consigo Porque não vou ao lado nenhum Não vou ao lado nenhum No booktube não se vai ao lado nenhum Ainda vais lançar um livro Com as tuas histórias Quer também enviar-te um abraço Não sei o que se passa na tua vida Mas não te deixes vencer Já passou Tim Já passou Mas obrigada pelo teu Não, eu não me deixei vencer Não I survived Sei tu mesma Que a vida trata do resto Pareces ser uma moça genial E com um gosto Do caraças por thrillers Dorinha Desejo-te um feliz natal Com tudo o que tens direito Espero que gostes do livro E desculpa as manchas Mas tive um problema no sótão Água e coisa E o cheiro Olha, não me cheira a nada Cheira-me o livro usado Não me cheira a nada Por acaso Não cheira mesmo E o cheiro Obrigada Beijinhos Tim da Patrícia Tim da... Ah, Tim, a.k.a. Patrícia Moraes Ser normal é aborrecido Gostei Uma citação Força Dora Tu és uma mulher cheia de garra Muito fixe Ah, é da Tiger Este postulinho Tim, muito obrigada É pá, ainda bem que vi isto Que gravei Para colar ao unboxing Gostei muito Um beijinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto